Michael Gonzalez está fazendo mais do que apenas verificar portas na primária de Iken. O veterano do Exército também está ajudando Wiley DSI cumprir a lei estadual. E é uma benção. E realmente é uma benção. Um dos 13 seguranças da LNP Global Security, contratado para ajudar Wiley DSI, tem um guarda armado em cada campus. E depois de apenas três dias de aula, muito agradavelmente surpreso, o chefe de segurança aqui diz que parece estar funcionando bem este ponto. Eu acho que tem sido a escolha certa e parece uma solução muito boa. Mas distritos maiores ainda estão em busca de seus próprios. Dallas I-Stay começando a escola, precisando de mais de 100 oficiais e necessário atender a esses novos padrões estaduais até 1º de setembro. Bom dia, quem você está? E Fort Worthy Est, trabalhando com a polícia de Fort Worth, para descobrir como preencher sua lacuna. Mas vai levar tempo para implementar o oficial de recursos da escola em cada escola. Aprecio isso realmente. Sim, eu aprecio o Michael Gonzalez em Wiley. Ele é um estudante de justiça criminal em tempo integral que nos surpreendeu quando perguntei qual era a motivação dele trabalhar em uma escola primária. Minha mãe estava realmente no tiroteio no Walmart. De volta a El Paso. E desde então, eu cresci um forte desejo de apenas servir e proteger a comunidade. Eu me senti muito desamparado e eu prometi a minha mãe. Eu nunca serei desamparado nunca mais. E as crianças aqui estão agradecendo por isso já. Um jardim de infância chamado Aubrey fez um desenho dele, uniforme azul. E todos eles me dão abraços e muito obrigado por estar aqui. Eles estão muito felizes. É realmente uma honra estar aqui. Uma honra e um requisito. Que centenas de distritos escolares estão tentando se encontrar em Wiley. Eu sou Kevin Reese. Eu sou Kevin Reese.